Oi, pessoal, bem-vindos aos partidores de Sol Luna! Gravando, silêncio. Pessoal, ação! Temos uma grande surpresa pra vocês. Duas visitas muito especiais. Será que adivinham? Não, não acredito. De quem se trata? Será que vocês, vocês, vocês... De quem se trata? Olha só, eu não sei se vocês já viram o filme... Descendentes 2. 2. 2. 2. 2 atrizes que eu amo. 2. 2. 2. Eu tô vendo algo que é... Ah, 2. Oi, incrível. Sofia, Sofia. Carso, Carso. São duas estrelas mundiais. Obrigada. Carso. Cameron. Obrigada. Elas vão aparecer no Sol Luna. Eu sou Cameron. Carson. Estamos muito felizes em recebê-las aqui na Argentina. Dove, Sofia. Eu as amo de todo o coração. Sofia, Carson e Dove Cameron. Bem-vindas ao Jomerulê! Oi, Carola. A gente te ama muito. Que linda surpresa. É sério, eu vim aqui e encontrei elas. Como vocês se sentem? Você se sente muito feliz. Como você se sente? Estou muito feliz. Ela está muito, muito, muito feliz. Olha só, gente. A Sofia fala muito bem a nossa língua e ela sabe disso. E a Dove está aprendendo. Você está aprendendo algumas palavras, certo? Sim, sim, sim. O que você aprendeu? Beijos? Meu coração não é seu. É seu. Te amo. Te amo. Eu amo. Eu amo. Sou Luna. Sou Luna. Eu amo. Sou Luna. Isso. Sou. Sou. Uhul. Perfeito. E agora, o que vão fazer? Vão cantar e dançar algumas músicas dos descendentes com a gente. Prontinha. Quando todos entrarem, a gente fala. Música, por favor. Você já sabe a coreografia? Eu acho que a Sofia. Ela sabe completa. É porque eu ainda não aprendi. Como é que é? Ficou muito legal. Tã. Aê. Tã. É algo assim. Quero ver como é. Ah, já sabem. Perfeito. Então, como é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí. Perfeito. Vai sair algo muito bonito. Ok, ready? E agora entram a Tove Cameron e a Sofia Carson. Bem-vindas, garotas, ao Jumbo Rollins. Muito obrigada. Como estão? É bom vê-los de novo. Boa, com isso terminamos o dia de hoje. Nós estamos muito, muito contentes. Somos gratos por ter duas estrelas com a gente. A gente se divertiu e foi incrível. Vamos nos despedir dos bastidores. Tchau, Muriel. É isso aí. Amamos você. Até a próxima. Beijos. Bye. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.